Salve galera do canal, tudo bom com TV? Tá ligado que o bagulho é doido Mano, já vai deixando aquele like, se inscrevendo no canal se não for inscrito E ativando o sininho de notificações, tá ligado? Porque hoje o vídeo tá vindo Daquele jeito Rapaziada, o bagulho é o seguinte, mano Hoje é um dia especial, tá ligado? Porque, mano, hoje vai ser a formatura do JBA Pra quem não sabe o que é JBA Eu não sei explicar também, então vocês vão ficar sem saber Mas é isso, rapaziada Vamos lá pro formatura do JBA É tipo um grupo que... Ah, mano, não é ajuda aí os pessoal a arrecadar alimento A campanha do agasalho, entendeu? Tipo esse daí Daí, hoje vai ser a formatura Então eu tô indo lá pra dar uma ajudinha pra eles Porque eles falaram que precisava de luzes Sabe aquele? Luzes de... Tipo pra show essas luzes assim Eu tenho umas luzes simples, mas dá pra ajudar, né mano? Mano, eu acabei nem editando vídeo De onde que eu gravei no parque de diversão, mano Mas quando vocês verem esses vídeos, né? Esse vídeo aí, vocês vão ver Já vou deixar aqui na descrição pra vocês, demorou? Mas eu tô passando ainda Deixa eu contar pra vocês o que que aconteceu O meu computador, mano Deixa eu trocar de baixo O meu computador, ele não tá aceitando o cartão SD Tipo assim Ele encaixa, dá assim na lá Aquele barulhinho lá Que encaixou tudo certinho Só que não aparece no computador, tá ligado? Daí, foda e tudo Então eu vou mostrar pra vocês aqui O que que eu fiz Eu passei no notebook da minha irmã Agora tô mandando por e-mail, certo? Daí, depois eu vou ter que Abaixar aqui os vídeos Pra editar, tá ligado? Agora vamos lá, essa enrolação E eu tô com medo dessa câmera descarregar Beleza? Então vamos lá Vou, tipo, gravar o mais pouco possível Eu vou, tipo, pra não acabar descarregando essa câmera Porque eu nem carreguei ela direito Usei ontem e dei só uma carregada agora Eu tô levando o carregador pra carregar ela um pouco, né? Daí, vamos que vamos, né mano? É nóis Mano Puta calor que tá, viado Você é louco, mano? De verdade Eu vou mostrar pra vocês aonde que a gente tem que ir, mano Olha o tanto que a gente tem que andar ainda, ó Veja o tanto que a gente tem que andar A gente tem que ir lá naquele lugar lá Acho que não vai focar, mano Ali, ó Por ali Não tá focando Mané, tá longe, véi Juro pra você, véi Você é louco Mas então Vamos lá ainda Mano O bagulho é longe, véi E tá um calor desgraçado, véi De verdade Então rapaziada, já estamos chegando aí Tá bem aqui na minha frente já O terraço petra O bagulho é louco, mano O cabo, o Daniel acabou de passar ali embaixo já Eu tava subindo dele, tava descendo Não sei pra onde ele foi Mas ele falou que ia ter gente aqui Ah, então vamos lá Vamos chegar lá Vamos que vamos, né, mano? É nóis Aquele jeito Aqui ele é corajoso Não sabe Não, pelo amor de Deus, né? Não sabe? Vai, dá um oi Oi Nossa Meu pai tá trabalhando Aquele suco Cladiac Banda Fazer um barbe aqui Chave Não sabe aí Chave quebra Pô, filho, mó canseira Se liga só Tá, pô Tem que cortar tudo Mostra a unha, hein Caralho Tamanho da unha do cara Lá do povo a pé As pernas não aguentam não Mas vamos que eu vou montar as coisas Até nem suco Daqui a pouco eu vou Diz que sabe Vamos montar uma banda, então R3 banda Toca de novo Mano, eu tô tomando mais suco Do que não sei o que Vou acabar com esse suco daqui Né, moral Tô tomando um suco Tomar um suco Vai, vai, vai Manda rima aí Manda rima aí Vai 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 Vira a peruca Puxa meu cabelo Vai, continua Vai, continua Vai Eu vou me apresentar Eu vou falar pra tu Eu sou Analdo do cu Analdo do cu Ah não, viado Que Free Fire Free Fire Não tem como atirar deitado Vai, Free Fire Brasileiro Vai Tá gravando, nego Tá gravando, nego Tinho Aplausos Música E aí rapaziada, tamo de volta aí para esse vídeo né mano Então mano o bagulho é o seguinte, eu já tô aqui em casa né Pra vocês aí só foi um corte, mas na verdade tipo, tive que voltar a pé Tive que dar uma deitada aqui porque mano, eu tô, eu ainda tô com dor de cabeça tá ligado Bem pouquinho, mas se eu não for pra essa formatura né Só falta o cabo me matar, porque mano Não fui sábado lá na chácara mano, daí, por causa que tipo, eu fui em São Paulo pegar uma Juliette, tá ligado Daí tava muito trânsito mano, daí acabei me atrasando Saí de lá 1h30, cheguei aqui em casa 5h30 mano E acabava 5h lá mano, daí né mano, nós temos que ir de qualquer jeito hoje Então, tô esperando meus pais se arrumarem aqui pra nós ir E nós já ir lá né mano, porque né mano, é isso mano Então, vamos que vamos aí, olha como que eu tô gato, olha Tô um gato hoje, velho, cê é louco, nunca né Mas vamos que vamos rapaz E já chegamos aqui rapaziada, nem vim de boné velho Que né, tem que ser um menino decente só hoje, tamo aqui já Uhul Oh pastor Padre Tarsis, como nome tá Já tá gravando o vídeo já? Tô Daquela forma né Olha aí pastor Pastor E aí Vamos Oh mano Dá aquele salve lá Chama lá novinha Tarsis Alves Tá solteiro Excelentíssimo Subcomandante da 4ª Municipal de Cidade de Tietê Senhor Misael de Medeiros Mas eu concordo E o ministríssimo diretor da escola Prínio Rodrigo de Moura Quando eu fui eu quero muita palma Obrigada 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 Obrigado Obrigada Música 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 Alanis Vitória Evaristo Música Música Alessandro Andrés Maia Vignel Música 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 Priscieli Costa Ramos Música 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 Você quer uma nova? Música Me diz como é estar nessa noite Uma noite muito maravilhosa Está se formando que belezinha Rapaziada, não chamaram meu nome Estou triste Vai ficar sem diploma Vou ficar sem diploma Pedi licença A dona Fernanda E eu preciso falar isso Porque é a mudança de vida Não é só o programa que faz isso não Há uma força muito maior que nos conduz em tudo isso A Deus, nosso Senhor, eu agradeço a sua oportunidade E eu quero dizer assim Conheci a família da jovem Brenda Micaele Que eu quero que se coloque de pé nesse momento Para que todos me vejam, jovem Conheci a família da jovem Brenda Micaele Conheci a família da jovem Brenda Micaele Cadê a dona Fernanda? Dona Fernanda Cadê a mãe, filha? Me ajuda aqui, levanta a mão O dito popular fala assim Filho de beijo Mentira 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 Pode servir isso na natureza lá No gênero lá Mas eu aprendi uma coisa nessa terra A gente faz nossas escolhas E quando eu faço errado Eu não quero que o meu filho erre A Fernanda Posso, Fê? A Fernanda, eu conheci ela Traficando drogas Na cidade Cheguei nessa cidade em 2002 Tive o desprazer de alguém falar Que ela ali é uma traficante Várias vezes eu mordei ela E um dia Ela foi me pedir uma informação E eu falei pra ela Vai até a delegacia ali Lembra? E ela não voltou mais Tinha um pedido, um mandado pra ela E ela falou lá Olha onde ele chega Mas Daniel, você me puxou O RG dela Nada disso Não é isso, comando? Não tinha como Eu tava no fórum Eu orientei ela E lá ela cumpriu A parte que lhe era cabível E lá de dentro Do cárcere Ela descobriu que a filha dela Estava no JBA Grata foi a minha surpresa Grata foi a minha surpresa Quando a promotoria me procurou E falou assim Olha, a jovem Brenda Vai ter que voltar pra casa A mãe dela tá saindo do sistema E ela tá voltando pra Tatuí Eu falei Promotora, mas agora E a promotora da menina Ela tá indo tão bem O problema é que ela tem que ir Numa noite dessa Com a minha senhora Cadê o esposo? Eu vou estar no meu coração Eu recebi uma ligação em casa No WhatsApp Achei que era essa lindeza aqui Falando Mas eu tenho 85 De coração Que eu choro Que eu acordo de madrugada Pensando neles Às vezes a gente até discute Tá lá, ó Tá ali, ó Porque se eu mentir aqui Eu apoii em casa, né? Eu quero dizer a você, Fernanda Obrigado, viu? Por Deus ter colocado você na minha vida Me apresentado essa bênção Porque aquele tempo lá Ela era uma criança de colo Obrigado Eu não lembrava disso Quando a gente conversou Eu falei Eu fui saber que era você, Fernanda Obrigado por você ter vindo Eu precisava fazer isso Pra te honrar Pra falar pra você Que você tem uma oportunidade De vida nova E que a sua filha Vai seguir um caminho diferente Viu? Obrigado Mande um beijo Ao seu esposo Aos seus outros filhos E você, moça Da turma de 2018 Vai ser a única Que vai ganhar O prêmio protagonista Jovem 2018 Uma salva de palmas Ouvindo 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 Cadê você, Pedroso? Cadê você, Pedroso? Já saiu o Pedroso? Meu parceiro, Justiça Restaurativa, cadê ele? Tá por aí? Tranquilo. Pessoal, tá fácil? Por favor. Cadê o DJ Maestro? Cadê o DJ Maestro? Vamos botar essa turma pra dançar, Maestro! Vai, Lucas, Vanna, Camargo e Guarielli nos prestigiando nesta noite, pessoal. Muito obrigado, uma salva de palmas para a Mariana. Mariana, muito obrigado, senhor. Prazer. Tem o que? DJ Maestro? DJ Maestro, eu não tô capaz, não, eu tô cheio. Eu gostaria de falar. Vai dar risada, Camargo. Eu gostaria de falar algumas coisas aí em nome de todo o coletivo do JB. O reconhecimento de todo o trabalho desenvolvido é muito. Um homem um dia me disse, você pode ser o que você quiser quando quiser. Basta você estudar e mostrar todo o seu melhor. Gostaria de agradecer a esse homem por toda a confiança, toda a orientação, todo o puxão de orelha. Bastante aqui tomaram, né? Você me fez acreditar em um mundo melhor, em pessoas melhores. E que eu mesmo e cada um que estão aqui poderia ser melhor. Apesar de tudo que passamos, manteve a calma no coração e muita paciência. Muita paciência. Não tenho palavras para agradecer. Tudo que eu... E a todos também, que o senhor sempre deseja o melhor e... Saiba que você é muito importante para mim e para bastantes de nós. Creio que para várias outras pessoas, né, Dona Ana? Saiba... Peço a todos uma salva de palmas para o nosso supermercado melhor. Em nome de todo o coletivo, um presente para o Carlos Daniel. Nesse momento, também gostaríamos de agradecer e deixar o certificado aos PMs de Cristo. E temos apoiado e privilegiado essa garotada toda. Muito obrigado, Eduardo. Em nome dos colegas que tinha aquele comandante, marido, agradeço. Representante da Clínica São José. Aplausos 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 do seu melhor pode nos ajudar nessa empreitada Feliz Natal um próximo próspero ano novo e faça a diferença já! Mude o mundo! JBA! Obrigado senhores Boa rapaziada deixa eu abrir aqui meu Deus do céu mano esse foi o vídeo se você gostou deixa aquele like inscreve no canal se não for inscrito e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo desse canal tá ligado rapaziada infelizmente esse vídeo foi longo por causa dos depoimentos lá deles mas se você gostou infelizmente eu também não gravei naquele dia esse final por quê? por causa que mano minha cabeça estava explodindo demais de verdade só cheguei em casa e capotei de tanta dor de cabeça que nem eu falei para você lá no começo do vídeo começou no meio do vídeo entendeu? mas é isso rapaziada eu vou embora né porque hoje tem mais dvvlog e mousquei também porque eu vou sofrer para passar esse vídeo mano mano eu que nem falei para você minha entrada sd lá não está pegando daí o que eu tenho que fazer eu tenho que passar para o computador da minha irmã primeiro e depois me enviar pelo e-mail para me terminar de editar nem sei se eu vou terminar de editar hoje ainda porque mano isso é um trampo do caralho para fazer velho mas é isso galera vou embora porque hoje tem mais vídeo fui! tchau! 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 tchau!